E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem tivemos os primeiros debates das eleições municipais de 2024. Obviamente, a gente vai comentar sobre isso e vamos dar destaque principalmente a três cidades. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Hoje, quero comentar sobre vários assuntos que rolaram, mostrar alguns comentários, alguns recortes, algumas opiniões diversas, o consórcio. Mas, antes de tudo, e para não perder a prática, por mais que seja o tema do momento, e não só tem um tema do momento, né? Então a gente tem que comentar sempre de várias coisas. Eu quero começar o vídeo ainda falando da questão do TCU, das joias, porque o consórcio ontem veio a campo contar um pouco, né? Sobre o sentimento do Lula e eu acho que a situação fica muito estranha, muito estranha mesmo. Eu, que a Daniela Lima estava a alardear na Globo News. A gente vai falar sobre isso. Aí, depois, quero falar com vocês sobre a medida provisória do governo Lula para isentar os atletas de impostos. Teve ontem na rede social, veio algumas coisinhas, a hipocrisia da esquerda. Aí sim, falaremos bastante de eleição. E o último tema, não sei se vai dar tempo, mas são notícias positivas e que tem a ver também com eleições. Mas, não eleições para cargos eletivos, e sim as eleições do Conselho Federal de Medicina. Mas, vamos começar, que é para dar tempo, né? Vamos correr. E vejam só. Ontem, o senhor Igor Gadelha publicou uma nota trazendo alguns bastidores do pós-decisão do TCU, e que eu acho que deveriam deixar os democratas um pouco preocupados, principalmente com o Lula. Porque o Igor Gadelha comenta o seguinte. Lula decide devolver relógio de luxo após decisão do TCU. O presidente Lula informou aos seus ministros, durante reunião ministerial, que vai devolver à União relógio de ouro da marca Cartier, que ganhou de prende em 2005. Ele tinha esse relógio a vida toda. Ele só quer devolver agora, após a decisão. Aí o Gadelha continua. Conforme a coluna noticiou mais cedo, Lula ficou irritado com a decisão da Corte de Contas. Mas, peraí, peraí. Lula é o presidente do Brasil. Ele é representante do Poder Executivo. Ele deveria estar... Não sei. Não sei que ele deveria estar chateado. Porque esse caso não fala sobre ele, não fala sobre a família dele, não fala sobre nenhum amigo dele. Lula está chateado porque é um caso que tem como alvo o seu adversário político. Isso não é normal, gente. Como assim o presidente está chateado por causa disso? Por que tem Lula a ver com Bolsonaro? Ou tem tudo a ver? Ou ficou claro, né, mais uma vez, fica claro mais uma vez, que Bolsonaro é a grande pera no sapato de todas as pessoas. E depois reclamavam da politização de Bolsonaro. Só que vai ficando pior. E aí o Lula ficou irritado após saber que a decisão pode ser usada para beneficiar Bolsonaro no caso da Joia Sauditas. Na reunião ministerial, Lula contou, sem nenhum pudor, que ligou para o presidente do TCU, Bruno Dantas, ainda na quarta, para reclamar da decisão. Não entendi. De novo, você vai pressionar, você vai colocar pressão em outro poder? Cadê a separação entre poderes? Já imaginou Bolsonaro pegar o telefone e ficar gritando no pé do ouvido de ministro, TRF, STJ? Por muito menos, Bolsonaro foi acusado de mil e uma coisas, né, inclusive de interferência em diversos órgãos. Então, o Hugo Gadelha, né, continua a entrar. E dizer que pretendia pessoalmente entregar o relógio ao Corre de Contas. E termina falando que ainda na reunião, Lula informou que a AGU deverá apresentar um recurso ao TCU em relação à decisão, conforme a coluna. Lula vai usar o aparato estatal para mudar uma decisão por pura questão política e ideológica para perseguir o seu adversário político. Aí você fica, rapaz, será que não é possível que seja isso? Será que o Hugo Gadelha não está mentindo? O Hugo Gadelha é meio centro-esquerda. Vai que ele está naquela ala que já está começando a ficar com raiva do Lula. E ele está falando mal de painho, né? Pode ser que seja isso. Mas aí, aí vem a gloriosa feitista Daniela Lima. Ela traz os bastidores do presidente Lula depois da edição do TCU. Deixa eu ver. Não, não é esse aqui, não. Eu nem peguei o resumo, porque o resumo é uma coisa... Nem vou dar plenórdio. Porque ali é até o resumo completo. É outro vídeo da Globo que eu vou fazer a questão de mostrar se dá tempo. Mas lá atrás, os bastidores, né? Lula se sentiu muito traído. Na fala de um aliado, foi afacado nas costas. Ele, Lula, ligou para o Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, no mesmo dia da decisão. E disse que se sentiu alvitado, atacado. E que a decisão do TCU era indigna. Por isso estava ponderando devolver o relógio naquele mesmo dia. Aí o Samuel Puncher, né? Se fingindo de surpreso, no Metrópolis. Deixa eu ver se eu entendi. O presidente da república liga para o presidente do TCU. Para se dizer alvitado e atacado por uma decisão. E ainda afirmou que tal decisão era indigna. Se fosse Bolsonaro falando isso aí do Bruno Dantas. Eu acho que ele ia ser alvo de um processo de impeachment. Sabe? Crime de responsabilidade. Um ataque às instituições. Porque não é o Bruno Dantas. São as instituições. Foi uma decisão das instituições. Então, isso daqui parece um ataque às instituições. Só indo lá ligar para a pessoa. Rapaz. Mas, pai, um pode tudo, né? Eita, Lula, que pode tudo. Aí, para você ver... Vocês, óbvio, né? Vocês, óbvio, que já perceberam que esse caso é político. Mas tem muita gente que ainda não entendeu. Acha que é coisa técnica? Que Bolsonaro pode continuar com sua campanha. Não é com sua defesa. É com sua campanha, como diz lá da Veja. Aí eu quero mostrar para vocês três notas. Três notas para vocês verem o quão política as coisas são. Começando pelo próprio Globo. A evolução de relógio de Lula não muda a decisão do TCU, que pode ajudar Bolsonaro a valer os ministros. Nos bastidores, os ministros do TCU têm dito que Lula foi mal assessorado e demorou para agir no episódio. Gente, esse episódio não prejudica o Lula em nada. Então, como é que ele é mal assessorado? Como é que ele demorou para agir? Ah, entendi. Porque o Lula tem interesses em perseguir e destruir Bolsonaro. Tá bom. Bom saber, Globo. Então, o Lula foi mal assessorado, demorou para agir. E daí que veio à tona, por meio de uma representação do deputado federal bolsonarista Sanderson, do pele do Rio Grande do Sul. Parabéns, deputado Sanderson. Mas o meu mais profundo parabéns para a vossa senhoria. É esse tipo de atuação que esperaram os nossos deputados. Isso porque, se Lula tivesse devolvido o relógio Cartier antes do julgamento, a representação poderia perder o objeto. Jargão jurídico usado para dizer que o tema que provocou a discussão deixa de existir. Nesse caso, o julgamento poderia ter sido cancelado. Aí, a CNN, no início do dia de ontem, já estava ali. Para a cúpula da PF, Dessão TCU não altera supostos crimes de Bolsonaro. E aí, a CNN não se deu satisfeita, né? Gente, o que é a cúpula da PF? São cargos de indicação política, né? Ou os indicados do Lula, os lulistas. Ah, os lulistas, eles querem ir atrás de Bolsonaro a qualquer custo. Entendi. Aí, você vê, a mesma CNN, horas depois, eles foram falar com a cúpula da PF, né? Na verdade, com o seu líder máximo, o diretor-geral, o Andrei. A CNN, diretor da PF, diz que crime independe de posicionamento do TCU. Você vê algumas outras coisas. O TCU fala, cara, o louco, pode devolver, não muda nada. A PF diz, o TCU pode decidir, não muda nada também. No final do dia, é uma questão política. A gente não está diante de uma questão técnica. É uma questão puramente política. E você vê que uma coisa é conduzida no Brasil. E, infelizmente, grande parte da população ainda está dormindo, ainda está de olhos fechados, e não entende como esse tipo de coisa tem a ver com o dia a dia delas. Esse tipo de movimentação tem tudo a ver, por exemplo, com a MP, que vai acabar por beneficiar a empresa dos irmãos Batista, da JBS, que vai encarecer a conta de luz do povo. O fundamento, o princípio básico, é o mesmo. É a mesma coisa. Aí, o Estadão escreve um editorial, usando termos nunca anti-utilizados. A lei é a vergonha na cara. Na superfície, esse novo entendimento do TCU pode parecer uma decisão salomônica. Na realidade, é só a lambança. A começar pelo fato de igualar situações fáticas e jurídico-normativas muito distintas entre si. É, Bolsonaro e Lula é totalmente diferente. Eles querem te convencer disso, que a situação de Bolsonaro é totalmente diferente da do Lula. Não, não importa. É diferente. Você tem que aceitar que é diferente. Mas eu queria trazer só por causa desse segundo parágrafo. Especula-se sobre os interesses pessoais ou políticos que, eventualmente, possam ter sido atendidos pelo voto do ministro bolsonarista Jorge Oliveira. Eu não me recordo do Estadão. Ao escrever alguns editoriais, foram alguns, não foram poucos, foram alguns, principalmente algumas dezenas. Eu não lembro da dezenas de editoriais que o Estadão escreveu sobre, por exemplo, a revisão das multas da Lava Jato, das empreiteiras. Eu não lembro o Estadão de se referir ao ministro responsável como ministro petista, mesmo tendo sido advogado do PT. Mas agora é ministro bolsonarista. Por quê? Porque você tem que politizar coisa. Você tem que politizar coisa, você tem que falar que são diferentes, e que tudo o que está acontecendo agora é totalmente diferente e o Bolsonaro tem que ser perseguido. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. É o mesmo fundamento por trás de tudo que está prejudicando a vida do povo e o povo não percebe. Glória a Deus, Senhor. Notícia boa. O ministro, aquele, mandou soltar o Silvinei Vásquez na véspera dele completar um ano preso. E essa manchete é interessante, é um fato. Aqui não está fazendo nenhum juízo de valor. Nenhum juízo de valor. Quem é Silvinei Vásquez? Ex-chefe da PRF, de Bolsonaro. Não está colocando como bolsonarista. Não. Ex- é um fato. Ministro, manda soltar. Um dia, para completar um ano, é outro fato. Quantitativo. Aí você vai para o subtítulo. Investigado por suspeita de usar estrutura do órgão na eleição de 2022, ex-diretor precisará usar tornozeleira eletrônica. Você comenta sobre o que ele está sendo investigado. Não está colocando golpismo nem nada. Está colocando aqui em termos normais. Minha cara está uma tremida aqui, eu não sei o que é. Estou olhando aqui, eu estou... Foi mal. A câmera está... Ainda estou organizando as coisas. Mas vocês vão entender porque eu estou frisando isso daí, né? Óbvio que a gente vai se aprofundar em alguma coisa. Então, comenta qual o processo que o Vásquez está sendo investigado e fala que ele vai ter que cumprir medidas cautelares, como questão de tornozeleira. Isso é jornalismo. Isso daqui é jornalismo. Desafeitosa, Constância Rezende. É assim que a Globo... Desculpa, que a Folha noticia o ocorrido. Vamos para a Globo? Aqui vemos o mesmo padrão de jornalismo do caso do relógio. De Anderson Torres a Mauro Cid. Decisão sobre ex-diretor da PRF amplia lista de acusados de golpismo. soltos pelo ministro. O ministro concedeu liberdade a Silvino e Vásquez nesta carta com uma série de medidas cautelares. Você consegue sentir como essa manchete é carregada? O que está dando a entender que existe um movimento de passar pano para os golpistas e eles estão sendo soltos quando, na verdade, eles deveriam estar presos? Você consegue ver a diferença de tratamento da Globo para a Folha de São Paulo? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Aí, quando o Lula corta um benefício dos mais pobres, é o mesmo princípio utilizado. É a mesma Globo que entra em campo falando, olha, o Lula tem que cortar do pobre para sobrar para o rico. Por que tem que sobrar para o rico? Porque ele é rico. Porque ele é especial. O rico precisa mais do que o pobre. O rico no Brasil precisa mais do que o pobre. A Faria Lima não pode ficar na mão. É o mesmo princípio. E aí, para terminar esse tema com a notícia que eu não sei nem o que falar, a PGR diz que Daniel Silveira não pagou a multa com correção o que impossibilita a análise da progressão do regime. Eu não sei o que comentar sobre isso, né? Enfim, acho que todo mundo tem opinião formada. Pelo menos acho que todos vocês estão assistindo. Que Deus toque o coração da PGR na próxima. Rapaz. Mas, enfim. Para nos conectar aqui no próximo tema, mas ainda pegando aqui um gancho na nossa democracinha, o Paulo Capelli está contando ali o que Lula decide se demitir a servidor que excluiu o Robeca Andrade do pódio. após repercussão negativa, o governo já decidiu se vai punir ou não o responsável pela postagem que gerou uma onda de críticas nas redes. Aí eu gostei muito desse comentário do André Marsiglia que ele fala assim, essa notícia ilustra bem o autoritarismo do país quando o governante, o líder máximo da nação, o presidente da república, que tem mil e uma coisas, o Brasil tem 5 mil cidades, 26 estados, mais a capital, o Distrito Federal, o governo Lula tem 39 ministérios, fora as questões internacionais, que é até bom, porque o Lula não quer cuidar da Venezuela, não quer resolver a questão da Venezuela, quer passar a planta para o Maduro e ficar de bem com o Baida ao mesmo tempo, mil e uma coisas acontecendo, o Lula para, para decidir, se demite ou não, o cara que fez um meme, um meme é a decisão do presidente da república, não é do ministro, não é do secretário, não é, sei lá, é do presidente da república, você entende porque o Brasil não dá certo? Além da perseguição, uma total falta de compromisso em tirar o Brasil do buraco, o governo Lula vive de intrigas e de perseguição, e vamos falar sobre isso, porque tem a ver com um pouco mais de redes, em termos na fã de redes, para comentar sobre a medida provisória publicada ontem pelo governo Lula. No vídeo de ontem, nós estávamos comentando sobre a turma da Globo, André Sadi, por exemplo, reclamando, né, ai, a oposição está usando os impostos para criticar o governo Lula na questão do esporte, o esporte devia unir todo mundo, meu Deus, é um absurdo, toda aquela ladainha. Não, porque tem que meter imposto, mete tudo mais, aí os militantes ficaram como? Com a cara no chão, né? Porque lá vem o Lula, após polêmica, governo publica medida provisória que isenta premiações olímpicas de imposto, mas nossa senhora, puro suco de populismo. Aí, trouxe duas fontes diferentes, para a gente ter a certeza que o Lula foi pautado pela direita, uma delas é o Guilherme Amado, o que fez o governo Lula decidir sobre isentar os atletas de imposto de renda. E o Amadinho diz, né, que o Lula terminou ontem de formular os últimos detalhes da MP que isenta os atletas de pagar imposto. A repercussão do tema nas redes sociais fez o Planalto se sensibilizar e acelerar a edição da medida provisória. E o Guilherme Amado é o petista do Metrópolis. Quem não quer a opinião dele, tem a opinião do Globo, não tiveram nem coragem de assinar a matéria. Valeu a pressão. Posição bolsonarista celebra governo Lula editar medida provisória sobre taxação olímpica. O tema vinha provocando desgastes para o Planalto e críticas de parlamentares apoiadores do ex-presidente nas redes sociais. A cobrança de imposto vinha gerando críticas de bolsonaristas nas redes sociais e provocando desgaste ao governo. Aí lá vai o Lula e não aguentou a pressão, né? Não aguentou a pressão. Felipe Neto nunca decepciona. É uma espécie de Daniela Lima, né? A Yara colocou dois comentários. A direita tal que o Felipe Neto falou dois dias atrás e a esquerda tal que ele comentou ontem. Três dias atrás na verdade. Dia seis o Felipe Neto falava assim, ó. Políticos de extrema direita manipulam a questão do imposto para enganar vocês. Impostos são cobrados em quase todos os países e se alguém ganha muito tem que pagar mais, bababá, pipipi, né? Se isentam o meio da lista vão isentar também o jogador que recebe dois milhões por mês e até onde vai? Tem que isentar pobre e mudar o método de taxação sobre consumo mas aí é outro papo. O Felipe Neto era a favor da taxa. Aí após o Lula publicar a medida provisória vixe, Lula acabou de isentar os atletas olímpicos de pagar imposto de renda sobre as premiações. Bolsonaro taxou os medalhistas em um milhão e duzentos em dois mil e vinte e um. O que vai ter de bolsonarista chorando no banho hoje? Chorando no banho porque o Lula acatou a medida da direita. Só pode estar louco esse menino. Só pode estar louco, né? Era diz, né? Ué, a extrema direita manipulou a questão do imposto e foi aceita pelo governo federal. Vitória, então, né? Vem pra somar com a isenção da carne. Vou apertar e botar. Por outro lado, o William de Luca um pouco mais realista, membro do Instituto Chupa Lula, o ICL do Moreirinha, banqueiro Moreirinha, na ânsia de responder às redes sociais, o governo isento do atleta olímpico de pagar imposto de renda é uma resposta só dada para uma demanda da extrema direita que cria um precedente muito ruim e que será, em última instância, considerada uma vitória da direita. O Lula só perde com essa daí. E a Tsuke até diz, ó, ele entende como funciona ao invés do Felipe Neto que está fazendo contorcionismo. Mas para ser chato, um chato do bem, o Guzo, ele está comentando sobre um caso também, não sei nem o que falar, né? É tipo o caso do Daniel Silveira. Na verdade, acho que é até pior, porque esse caso aqui é que a pessoa, além de estar sem sua liberdade plena, só está doente. aí, o caso é o Carina dos Reis, uma dona de casa de Araxá, tem 44 anos, está muito doente. E aí os médicos atestam que ela precisa fazer exame de tomografia, ressonância, e para isso ela tinha que tirar a tornozeleira. Não foi liberado que ela tirasse a tornozeleira. Não foi liberado que ela tirasse a tornozeleira, imagine, com a doença séria. Aí a Paula Marisa comenta o seguinte, isso aqui deveria mobilizar muito mais os deputados do que a isenção de imposto para atletas, mas as Olimpíadas é que estão no hype do momento. No vídeo de hoje, eu até vou trazer umas coisinhas, na verdade, sei lá, que é a questão do CFM que eu acho que é bem importante. Tem essa notícia e a próxima. Deixa eu ler essa notícia eu já falo, ó, Receita prepara medidas para cobrar imposto de renda que quem recebe aluguel via Airbnb e não declara. Lá vai a dar de fechar o cerco contra o cidadão comum. O governo dos banqueiros deseja cobrar mais uma taxinha. E aí, gente? E aí? E aí? Deixa essa notícia aqui também. Aí eu comento de uma vez, ó, a priori, isso daqui não tem muito a ver com a questão das Olimpíadas, nem muito a ver, nem muita relação com essa questão da... questão dos impostos, né? Do prêmio. Mas a Vera Magalhães ontem escreveu o seguinte, o Congresso vê tabelinha entre governo, Flávio Dino e o Paulo Goner. Nossa! É mesmo? Tipo, já assistiram o Piu Piu e o Frajola? Assim, ó. O Frajola tá assim, no lado do Piu Piu. O Piu Piu, olha assim, eu acho que eu vi um gatinho. Ela tá vendo, aquela do Frajola gigante, assim, com a mão pra comer ela. Eu acho que eu... Não sei. Tá na dúvida ainda, né? Só pode. A cúpula da Câmara e do Senado acompanham em silêncio o público, mas, com grande movimentação dos bastidores, as últimas decisões do Supremo e da PGR que têm como alvo as emendas parlamentares de várias modalidades. Para deputados e senadores, existe uma clara tabelinha entre o ministro Flávio Dino, o PGR Paulo Gonê e o Lula, o governo, que estaria dessa forma terceirizando uma questão que não tem força política para enfrentar. As ameaças de retaliação começam a deixar as conversas reservadas e se tornar públicas. Como a clara chantagem feita pelo presidente da Comissão Mixta de Orçamento, Júlio Arco Verde, conterrâneo e correligionário do presidente do PP, o Ciro Nogueira, de não votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005, o orçamento, a PELOA, enquanto vigorarem as restrições, as emendas determinadas de forma liminar por Dino e reforçadas nesta quarta por Paulo Gonê. A estratégia do governo terceirizar embates com o Congresso para o Judiciário é evidente e tem incomodado o Parlamento. Pegando agora o gancho, tem mil assuntos. Olimpíadas, hype. Todo mundo comenta. A gente também comenta a questão das Olimpíadas. Estão comentando aqui agora exatamente sobre isso. Mas você vê. Será que vai ter um hype? Será que vai ter uma movimentação para a questão do Airbnb? A turma agora está preocupada com o imposto. Nenhum desses parlamentares, nenhum, nenhum, pode, nenhum, nenhum, zero, nem do PL, nem de qualquer outro partido, nenhum desses parlamentares estava preocupado com a reforma tributária. Nenhum, nenhum, Está com dúvida? Vá atrás. Você vai ver que na melhor das hipóteses, fizeram um comentário um ou outro há dois, três dias da votação, reclamando, não teve tempo de ler. mais de 30 dias o texto do Agnaldo Ribeiro e Bolsonaro comentando sobre o assunto. Nenhum moveu a palha. Agora, a limpeza está em destaque, gera hype, gera like, gera engajamento, mas vai lá. Bacana, deputados. Mas na próxima, lembrem do povo. Na próxima vez, lembrem da população. Muitas vezes, gente, a direita, ela fica presa em algumas coisas que são estética. Não que não seja importante, gera desgaste. Você tem que gerar realmente desgaste no Lula, você tem que achar algum caminho que você consiga chegar no coração do povo. Só que a gente não pode se limitar a isso e algumas vezes a direita fica limitada à questão que envolve a liberdade de expressão. Essa é uma pauta que a direita realmente chega junto, liberdade de expressão não tem duas coisas, é chegar junto para valer. E além da questão da liberdade de expressão, temos essas questões de hype momentâneo, falas do Lula, que ele escorrega, é toda uma caipa dentro. Mas, veja isso daqui, o orçamento, o orçamento. Quanto dinheiro não está sendo discutido, é o orçamento do país como um todo. Vocês querem me fazer acreditar que o governo Lula está gastando o dinheiro do brasileiro da forma correta? vocês querem me fazer acreditar que o governo Lula não está colocando muito orçamento para onde não deveria e está tirando de onde deveria ser prioritário? Vocês querem me fazer acreditar nisso? Essas discussões passam por aqui. Quem é que dá um enquadro no governo Lula na questão do orçamento? É o Centrão. E eu duvido, eu duvido que o Centrão esteja dando um enquadro no governo Lula porque estão preocupados com o Brasil, porque estão preocupados com segurança pública, com educação, com saúde. Eles não estão. Estão preocupados com eles mesmos. Só e somente só. Pelo amor de Deus, não tem nenhuma criança e ninguém inocente aqui. Assim, é importante, não precisa parar de aloprar o Lula na rede social, deixar de fazer meme, mas a gente não pode abrir mão das outras coisas, a gente não pode ficar restrito, a gente tem que dar um passo a mais, tem que profissionalizar um pouco mais, tem que amadurecer um pouco mais, tem que começar a tratar um pouco mais dessas questões mais complexas. É urgente pelo bem do país, pelo bem da própria direita e trazer melhoria para a vida da população. Espero que essa questão sirva assim de, sabe, sei lá, um aviso. Direita, olha, quando vocês se engajam em torno de um tema, a coisa mais ou menos anda. Quando o turma da direita se engajou em questão da carne, da picanha, da isenção de posto, a coisa andou. andou ou não andou? Andou ou não? Teve ou não teve isenção? Mas tem que engajar nesses assuntos. A gente está tendo agora uma discussão que envolve a legalização de jogos no país. Está destruindo famílias, destruindo a economia. O cara que, às vezes, às vezes você trabalha em uma concessionária de carros. Aí você olha aquele cara classe D, classe S, e fala, esse cara nunca vai comprar um carro novo. Realmente, às vezes nunca vai. Com a vida que o brasileiro tem, é muito difícil. Mas talvez o cara da classe B, assim, média vá, comprando a sua concessionária, e às vezes esse cara tem um mercadinho, e aí ele vende lá uns danoninhos, umas coisinhas assim, mais imprequitadas, que é mais caras, não um biscoitinho recheado. Aí aquele pai, que ia gastar um dinheirinho a mais no supermercado, para comprar um lanche para o filho dele, e dar um pouco mais de dinheiro para o dono do supermercado, ele está gastando esse dinheiro com o jogo. Aí o dono do supermercado está perdendo renda. Aí o dono do supermercado quer comprar um carro, na sua concessionária, você é funcionário, não vai comprar. Você vai ver, naquele negócio começa a diminuir, fechar, aquelas discussões internas que quem trabalha em emprego, eita, está meio ruim, será que vai ter demissão? Você vê assim, um dono meio chateado, meio preocupado, porque ele sabe, ele tem uma folha de pagamento para honrar, vai ter engajamento na questão dos jogos? Eu não estou vendo. Eu realmente não estou vendo de ninguém. Teve uma audiência agora, que eu vi que se engajou do campo dos políticos, foi o senador Eduardo Girão. Ele, inclusive, levou o Silas Malafaia para falar sobre o tema, tudo mais. Mas, e aí, gente? E o restante? A gente não pode, gente, isso vai impactar a vida de, são coisas que impactam a vida de todo mundo, todo mundo. É só ter o mesmo empenho. Está aprovado. Quando a direita abraça um tema, ela leva à frente, ela pauta as redes sociais. Me diz qual foi o tema que a direita abraçou que não pautou as redes. Me diz um. É questão de querer. É questão de querer, é questão de bem. Mas vamos lá. Vamos falar do hype do momento. Eleições municipais. Eu vou ficar trazendo vários recortes, especialmente os das lacradas imitadas, porque eu trouxe só um, porque, assim, ah, Brasil. Não vai ter alguns, né? Não tem como passar sem falar de algum desses recortes, porque o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O primeiro debate na televisão expõe o pior dos candidatos e algo de bom na disputa em São Paulo. O que é que teve de bom na disputa? Nos momentos em que não se atacavam, os candidatos concordaram que o centro de São Paulo precisa voltar a seu lugar seguro e que a saúde tem filas de espera longas demais e que precisam ser encurtadas. Para o transporte público estrangulado, uma ou outra promessa foi lançada ao vento, coisa comum em campanha. E ainda que a gente sabe que debate no final do dia de campanha, eles prometem nenhuma coisa e dificilmente eles vão cumprir qualquer uma delas. No final do dia a gente acaba elegendo muito mais alguém pelo seu caráter, né? Porque no final do dia quando ele realmente chega a coisa é muito mais complicada. Até o cara com boa vontade não consegue realizar tudo o que ele quer. mas, sério, o nível do debate foi sofrido. Era uma coisa que eu falava meu Deus do céu, eu assistia o de São Paulo ao vivo. Começou daquele dia não se mexer, tudo quadrado, bom dia, boa tarde, boa noite aqui para os telespectadores, meus adversários. Aí quem começa a subir no topo foi o da Atena. Tem uma aloprada para cima do Ricardo Nunes, que ficou naquela, não, mas veja bem, não sei o que, papel meio de vítima, Tabata Amaral. Uma arrogância ao falar, parece que foi muito mediatrênia, eu vi até um comentário que fala sobre isso, eu falei, acho que é a definição perfeita. O Marçal, o Marçal Casapardi, o Marçal Casapardi, minha nossa senhora, o da Atena, eu dei a subida de tom, mas parecia, sei lá, cover do Ed Mota, naquelas onomatóveis, começava a engasgar, falava-se umas palavras que ninguém entendia, eu falei, rapaz, não é possível o da Atena falar em público, ou é o meio da pressão? O Boulos fugia de pergunta, quem mais estava no debate? Foi assim, cinco, né? Mas enfim, o debate, grande parte do tempo, todo mundo mirou no Ricardo Nunes, prefeito, mas realmente, estão competindo contra ele, querem polarizar contra o prefeito, que está na frente da disputa, eu acho que a estratégia é mais sensata, óbvio que você vai bater de frente com o cara, aí, está loucura a coisa, mas vou até voltando, as propostas, elas não apareceram muito, e eu vou trazer até exemplos de locais que eu vi os candidatos de direita, falando de proposta, mas você vê aqui, você realmente conhece a cidade de São Paulo, porque você deve ter ido atrás de todas as biqueiras, atrás daquilo que te agrada, para sumir desse estado emocional seu. O Pablo Marçal mandou essa para o Guilherme Boulos. O Pablo Entendedor, minha palavra baixa, no que ele queria comentar, ele que estava de boné em determinado momento do debate, dias atrás, o Boulos falou que ia revelar dois adversários que... É sério, tem umas coisas que só no Brasil, realmente é... é fora da caixinha, o Brasil é fora da caixinha. Essa imagem de estudo aí sobre o debate do Marçal com o Boulos, eu ri na hora, não teve como não rir. E... 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 Quer trazer aqui? Aí comento um pouco mais no debate. Gostei muito de comentar do Pedro Boulos, acho que ele realmente resumiu muito bem. Notas rápidas sobre o debate. Para uma pessoa que tem tanto tempo de TV, é incrível como o da Atena não sabe falar e concatenar duas ideias. Tabo da fala demais, não conecta com o público, exagerou no media training. Oplá pro Boulos. Boulos debate bem, mas... se faz de desentendido sobre algumas perguntas, o que é uma boa estratégia. O Pablo Marçal acha que o seu vídeo das cartas é genial, fica repetindo a ideia e ignorando a pergunta. Não conhece nem faz questão de conhecer a cidade. Ricardo não dizia surpreendentemente bem, era calmo, apesar de hábito todo mundo, até a acusação de agressão à mulher, no finalzinho apareceu com sono com todos nós. Debate serve pra nada, na média. Além de lembrar que estamos na lama, claro, o que é útil. E além disso, a percepção que ficou pra mim desde o início é que, antes eu falava pra vocês que qualquer um contra o Boulos, tanto faz. eu já não falo mais isso pro Datena. O Datena tá fechado com o Boulos. Fechadinho. Eu falei, rapaz, esses dois fizeram um media training juntos. E eu achava que o Datena ia ser a mesma porcaria. E eu achava, rapaz, o Datena achava que ia ser a mesma porcaria. Não, o Datena é uma porcaria pior do que as porcarias. Tava fechadinho com o Boulos. Incrível. até quando brigava, eu pensei, ah, você está sendo um poste do Lula. Tem que ser independente, Boulos. E aí, acho que perguntou pra ele da questão da rachadinha. Mas o Boulos fugiu em todas as coisas. Agora, eu realmente não saberia falar pra vocês quem se saiu vitorioso desse debate. Por duas coisas. Por muito tempo eu sinto, por muito tempo e até hoje eu acho que as pessoas às vezes elas se identificam um pouco com a vítima. Como o Ricardo Nunes ele foi alvo de todo mundo? Talvez pra algumas pessoas que não estão familiarizadas com a política. Não estou falando que acompanham no dia a dia. Pode ter olhado pro cara e falar pô, vai, coitado. Está apanhando todo mundo, né? Não, nossa, que injusto o que estamos fazendo com ele. Talvez alguém tenha esse tipo de percepção em relação ao Ricardo Nunes. Por outro lado, o Marçal, eu vi gente até da direita ontem comentando assim, rapaz, o cara está demais. O cara está até pro nível do Marçal ele estava demais. Tem muita gente comentando nessa linha. Mas, entretanto, porém, todavia, por mais que o Marçal pudesse estar demais, eu não sei o quão revoltado o paulistano está. Somente a população mais pobre, mais baixa renda. E o Marçal, em alguns momentos, ele falava assim algumas coisas que eu tentava me colocar. Rapaz, que eu ia gostar ou não de ouvir o que o Marçal está falando. Quando ele vai lá e ele fala, ele falou mal de favela, que todo mundo tenta romantizar. Ele falou, tem que parar essa romantização. Eu acho que ele não está de tudo errado quando ele fala isso. E eu fiquei pensando, rapaz, imagina um cara em casa. Será que o cara às vezes fala assim, ah, esse cara é meio doido, mas, realmente, está defendendo o que tem defendido? Realmente, está uma porcaria a minha vida. A Globo fica falando, ah, isso aqui é a porcaria da Globo. Não sei, então, não sei, sabe, me afirmar com vocês categoricamente quem sai maior ou menor desse debate. Tem um efeito meme, a galera fala, ah, como já teve em eleições passadas, Daciolo, etc. Tem gente que falou isso, tem uma nota aí que saiu que o Marçal é como se fosse o Daciolo da Faria Lima. O cara pode se empolgar com o Marçal. Não acho que a Tabata conseguiu fisgar ninguém, não acho que ela saia maior desse debate, nem conseguiu se fazer muito conhecida. O Boulos, não acho que o Boulos foi bem, não acho mesmo, não quero nem botar esperança no coração de ninguém. Acho que a situação para o Boulos está cada vez, acho que ele corre inclusive o risco de ficar fora do segundo turno, porque o Datena tira a voto do Boulos e o Datena foi mal, foi mal, mas enfim, mas acaba sendo o Datena, não tem quem ainda assiste TV, tem imagem do cara. esse debate para mim ainda não define muita coisa. Eu queria realmente saber como as pessoas enxergaram essa posição meio de vítima do Ricardo Nunes e esse discurso mais revoltado do Marçal aos ouvidos de quem está por aqui com a política brasileira. no Rio de Janeiro veja essa matéria análise do debate em meio a embate entre a extrema direita e a esquerda não tem extrema esquerda e o prefeito moderado fica sem lugar se o moderado fica sem lugar então por que não é a extrema esquerda e o extremo prefeito extrema sua direita extrema direita e esquerda não tem extrema esquerda esse é o Brasil essa é a Globo mas usou e abusou dos números e dados de sua gestão e Ramagem optou por assumir a versão de bolsonarista com preparo tá bom essa nota não diz sobre o debate em si mas a preparação pro debate e eu acho que essa nota meio que mostra tá ruim as coisas no Brasil porque gente isso aqui virá notícia primeiro eu não consigo entender como isso como isso ocorre a necessidade dessa ação e segundo isso aqui virá notícia mas um candidato pediu e a bandeirante liberou o cachorro como convidado de debate o cara quer ser prefeito do Rio de Janeiro ele leva meu cachorro pro debate rapaz ele tem a bandeira o direito dos animais que é uma pauta que vem crescendo e muita gente que assim idolatra essa pauta direita e esquerda eu tenho dois cachorros pra mim cachorro é bicho não é pet não sou pai de pet sou pai de ninguém é animal de estimação animal de estimação não cada um aí tem gente que pega bota no colo o Michel até faz isso trato bem adoro os cachorrinhos mas cachorro ainda é cachorro não vou pro debate aí deixa eu levar meu cachorro mas indo pra pro vamos ver eu queria ter um vídeo desse pra vocês de São Paulo mas não teve nem pela boca do Ricardo Nunes nem pela boca do Marçal eu não vi nenhum comentário nesse nível do Ramagem veja acho que a maioria das pessoas acabaram por assistir o debate de São Paulo você vê que até a própria nota da Globo fala né o Ramagem tenta se colocar como o Bolsonaro mais preparado porque o Ramagem foi muito bem ele tava bem preparado a Globo ficou incomodada com isso né achava que o Eduardo Paz ia ter vida fácil sou eu que estou falando é a própria Constituição e o município está inserido nela grandes cidades do mundo refletiram a questão da segurança quando a Prefeitura foi protagonista nesse processo nessa integração o Eduardo Paz sempre lavou as mãos e acusou governo estadual e governo federal Eduardo por que você nunca seguiu o exemplo para as cidades como Medellín como Nova York que assumiram esse protagonismo que se colocaram para ir para cima do problema e resolveram o problema eu vou obviamente aguardar que ele me responda a pergunta que eu fiz eu respondi a primeira pergunta dele mostrei aqui algumas coisas que nós fizemos na segurança eu pergunto de novo deputado Ramagem o senhor era aliado do Wilson Wilson aliado do Cláudio Castro vocês mandam na segurança seis anos secretário de segurança do Rio de Janeiro hoje a indicação sua e do senador Flávio Bolsonaro você o que que se acha dessas indicações políticas para comando de batalhão e delegacia de polícia bem eu nem conheço o Wilson Wilson e o que eu sei Eduardo é que o chefe secretário da polícia militar da gestão do governo do estado o senhor trouxe para o seu governo municipal como é que você quer criticar alianças políticas e o governo do estado eu volto pra cá nós temos o operativo de segurança pública que é a guarda municipal está prevista como segurança pública a tropa é o reflexo do comandante a guarda municipal está sem credibilidade e tem muito pra fazer outro ponto que o município é o gestor pleno é a conservação e a zeladoria muito se ajuda a segurança pública com o dever do município de ter ruas limpas bem iluminadas e câmeras de segurança pra auxiliar a segurança pública nós temos a prefeitura do Eduardo Paes tem cerca de 900 câmeras pra 11 mil vias que só fazem radar pra mudar multar a população por que que essas câmeras não tem até hoje uma integração com as forças de segurança do estado pra solução dos crimes Eduardo a margem falando de fatos concretos da cidade do Rio de Janeiro a margem trazendo questões importantes para a população que é segurança pública a margem trazendo questionamentos sobre propostas que são 100% aplicáveis porque a câmera já existe porque não integra com a segurança pública o debate deveria ser mais ou menos isso propostas o que é que os políticos possuem para oferecer para a população para melhorar a vida delas parabéns a margem parabéns parabéns os outros candidatos mirem você aí antes no debate do Rio eu fui atrás procurar o trecho para assistir na Inter para entender tem lá o candidato do PSOL ele aí vocês vão entender ele ele está basicamente disputando só para ajudar Eduardo Paes pegar o voto da esquerda e tentar atrapalhar a margem aí ele vai lá e tem um cara que é o Rodrigo Amorim isso é o Rodrigo Amorim aí no final do momento o Tarcísio do PSOL fala que o Rodrigo Amorim é o Padre Kelmo aí o Rodrigo Amorim fala eu prefiro ser o Padre Kelmo do que ser a Simone Tebet como você que pagadiza então no final do dia fecha com Lula fecha com o Eduardo Paes aí vem a Miriam Leitão no debate do Rio foram todos contra o prefeito o Eduardo Paes houve alguns bons momentos no debate que os candidatos mostram ter se preparado pior momento é o Rodrigo Amorim dizendo que prefere ser Padre Kelman Kelman nem escreve direito do que Simone Tebet misógino tem nada a ver com isso a Sarita até diz a militante de redação sabe que ele se referia à posição ideológica dela e ao papel de estepe da Simone Tebet ajudando Lula nos debates foi até recompensada com o ministério no desgoverno mas ela tem que sacar a cartinha da misoginia a Juliana Dalpiva você deve conhecer essa jornalista também né Rodrigo Amorim Ramagem foram ao debate na Band ensaiados para chamar Eduardo Paes de soldado do Lula ué mas qual o problema disso ele não é o do Lula ele não é ele não está sendo apoiado pelo Lula a Sarita diz precisa ensaiar para isso o próprio nervosinho se definiu assim quando foi puxar o saco do Lula flagrado no Petrolão não é o soldado do Lula pai por que o incômodo ah o incômodo é porque as pesquisas mostram que quando a população descobre que o Eduardo Paes é o candidato do Lula ele perde votos ah entendi rapaz ele não pode então ficar associado ao Lula quem poderia imaginar em Belo Horizonte né Minas Gerais acho que o Bruno Engler mandou bem mandou bem Bruninho mostra que conhece sua cidade mostra que tem propostas gostei muito dessa participação dele achei muitíssimo ponderado em nenhum momento estava preocupado em lacrar eu acho que o cargo de vereador né que muita gente que vai votar não está preocupado muito com essa questão de ideologia e sim com quem vai facilitar a vida dela eu acho que o Bruno Engler foi muito bem muito bem mesmo não sei porque o Zema não está apoiando ele Bruno nós vivemos um contexto de crise climática tragédias climáticas no mundo e no Brasil como por exemplo no Rio Grande do Sul e o partido do senhor é repleto de negacionistas climáticos terraplanistas eu gostaria de saber se o senhor acredita que nós estamos passando por uma crise climática e se sim o que vai fazer caso eleito prefeito para que Belo Horizonte se adapte a esse cenário de crise climática bom gente primeiramente começar dizendo que é uma grande bobagem dizer que meu partido é de negacionista isso aquilo tem a menor necessidade de entrar nessa seara até porque é mentira mas vamos falar aqui de problema climático em Belo Horizonte o grande problema que a gente enfrenta a gente sabe que é a situação das chuvas a gente já tem investimentos que estão sendo feitos infraestrutura de chuvas que precisam ser aprimorados e ampliados mas a minha visão de colocar Belo Horizonte no século XXI passa também por soluções que sejam mais modernas mais inovadoras a gente vê surgindo ao redor de todo mundo a questão por exemplo de asfalto e cimento permeável que pode ser colocado em setores da nossa cidade para diminuir a velocidade que a água da chuva chega na bacia hidrográfica porque o que gera enchente? a água chove lá em cima e hoje a gente acabou com a filtração do solo por causa de desenvolvimento urbano a água chove lá em cima e ela corre muito rapidamente para as bacias hidrográficas que são os rios da nossa cidade alguns cobertos por avenida outros não e maneiras de você mitigar a velocidade dessa água que chove nas áreas mais altas de Belo Horizonte até essas bacias hidrográficas são soluções importantes então acho que a gente precisa sim trabalhar as questões dos piscinões que estão sendo feitos ampliá-los terminá-los mas também buscar novas soluções tecnológicas inovadoras para a capital por favor 45 segundos deputado o senhor apresentou um conceito equivocado porque a crise climática não se manifesta somente em enchentes mas também na escassez hídrica assim mostra a literatura climática da academia e da universidade caso eleita prefeita eu criarei o cargo de autoridade climática que vai fazer uma política interseccional com várias secretarias a fim de fato fazer uma política climática para Belo Horizonte além disso um fundo municipal de perdas e danos para que caso aconteça uma tragédia climática a cidade possa ajudar a população que foi vítima dessa tragédia agora um ponto importante o senhor quando era na pandemia apresentou projetos de leis também contra o uso de máscara e a obrigatoriedade por exemplo de vacina o senhor vai manter essa posição caso prefeito por favor olha pessoal mais uma vez voltando aqui na questão da pandemia pandemia graças a Deus já passou a gente está num outro contexto mas a ideia aqui é a ideia da esquerda de sempre mais cargos mais cargos mais cargos quem paga essa conta você quando eu falo de solução tecnológica é colocar BH no século XXI como um todo eu não falei que o único problema é chuva não falei que o principal problema é chuva e enchente eu acho que nenhum Belo Horizonte não vai negar que o principal problema é chuva e enchente eu sou a favor sim de vacina de todas as vacinas antigas conhecidas eu mesmo tenho o meu caderno de vacinação praticamente completo tomei todas as vacinas quando criança e a gente vai sim promover essa questão na nossa cidade agora eu acho que não adianta também ficar entrando nesse debate aqui ideológico eu respeito a liberdade das pessoas sempre respeitei sempre vou respeitar muito obrigado é difícil é difícil é difícil você abordar os assuntos da sua cidade sabe é difícil é difícil gente você vê que uma esquerda tá nem pra nada né é frio no debate era pra eu ter assistido talvez o debate em Minas e no Rio de Janeiro porque Cargas d'água foi a partir de São Paulo porque é o que vai ter a maior repercussão e a questão até polarizou outro vídeo outro vídeo de debate que eu vi aqui só pra completar que eu achei engraçado isso daqui e eu acho que é sai um pouco da questão da eleição isso aqui se conecta com o que a gente vem comentando né como o mundo vem mudando como não dá pra com um único rótulo definir todo mundo a esquerda acabou não peraí esquerda como que tipo de esquerda qual o subgrupo dentro da esquerda eu acho que ninguém vai tentar me convencer que o PSTU é um partido de direita né ainda mais usando ali o brochezinho da palestina tudo mais com lencinho esse é o Samuel de Matos candidato do PSTU lá em Curitiba tava precisando no Twitter ver esse vídeo aqui do verde e amarelo escuta isso aqui eles foram do Lula durante o debate pois é não né o Lula promete falar que ia revogar as reformas não revogou nós votemos no segundo turno no governo Lula mas dizendo para os trabalhadores nós não podemos ter nenhuma confiança nesse governo governo Lula continua governando para os grandes empresários desse país agora falou em revogar em cortar 15 bilhões de orçamento que vai precarizar ainda mais os serviços públicos enquanto isso foram 646 bilhões de isenções para os grandes empresários só para o agronegócio está previsto mais de 400 bilhões enquanto isso faz aí um corte de 15 bilhões e o mercado fica chorando para que se corte mais ainda e para enfrentar essa direita tudo mais passa por resolver os problemas mais sentidos da nossa classe como aposentadoria trabalho emprego saúde de qualidade e isso passa por se enfrentar com os ricos e poderosos desse país porque apoiar esse governo hoje que governa com os poderosos é pavimentar o caminho para a outra direita voltar ali na frente com ainda mais força então falei minha nossa apoiar o Lula é loucura não dá para apoiar o Lula eu fui atrás de cidadão achei engraçado ele gravou um vídeo estava no Instagram dele no medir que esse cara é de direita e aí ele está denunciando a fraude do Maduro vamos ouvir aqui o Samuel de Matos procurei no Twitter não tem conta no Twitter não se liga isso aqui estamos aqui de manhã cedinho nos correios confletando aí a nossa posição sobre o que está acontecendo na Venezuela sobre a fraude eleitoral de Maduro que está acontecendo lá e dizendo para os trabalhadores que ao mesmo tempo que é importante lutar para derrubar essa ditadura capitalista de Maduro também não podemos ter nenhuma confiança na oposição de direita que é preciso avançar nas mobilizações para construir uma alternativa dos trabalhadores o colapso social e econômico que teve na Venezuela levou quase 25% da população a migrar do país inclusive muitos trabalhadores vieram para o Brasil muitos estão em Curitiba e muitos trabalham inclusive aqui no Correio como trabalhos terceirizados ou seja os postos de trabalho mais precarizados que a gente tem na empresa inclusive aproveitar isso para denunciar também a postura do governo do PT que precariza os postos de trabalho que contrata a gente terceirizada sem os mesmos direitos dos detetivos super explorando o setor da nossa classe e inclusive super explorando os imigrantes que estão aqui hoje por isso nós temos que dizer pelo fim das terceirizações posto de trabalho decente e todo o nosso apoio ao povo da Venezuela que luta contra a ditadura de Maduro uma ditadura capitalista e todo o apoio das mobilizações para construir uma alternativa dos trabalhadores tirando a parte da ditadura capitalista do Maduro se você tira o capitalista da ditadura do Maduro eu falei nossa meu Deus existe existe pessoas que ainda raciocinam na esquerda porque não sei nem se raciocina existe pessoas que ainda conseguem enxergar porque se você olha para o governo Lula você consegue perceber claramente que o governo Lula não está do lado dos trabalhadores se você olha com seus olhos você consegue ver claramente que o Maduro fraudou nas eleições venezuelanas não precisa ser um gênio olha o que o Maduro está fazendo meu Deus enfim as esquerdas que estão por aí o Brasil é muito fora da caixinha prefeito de Terezina agria adversário com cabeçada com cabeçada durante o debate da Band Piauí e uma cabeçada de um piauiense isso não é pior do que do cearense vai ser bem que o outro também é piauiense então está 0x0 está 0x0 nessa cabeçada pensei que estava dando um beijo na hora Terezina aqui no interior do estado aqui é a capital Brasil e por outro lado onde é que está o homem enchendo as ruas com a população que o apoia obrigado Pernambuco essa foto aqui esse frame aqui que é um vídeo eu acho que dá para pegar a visão engravatar meio cheio né meio cheio né lá vai Bolsonaro libertar o nordeste do PT lá vai Bolsonaro libertar o nordeste do PT parabéns e o povo segue aí gente até o dia das eleições Bolsonaro ainda vai rodar muito Brasil eu tenho certeza que em comparação a 2020 o crescimento da direita nessas eleições vai ser substancial vai dar para ver acho que vai ser a mudança agora está tudo resolvido não tudo bem não é assim vamos lá calma vamos dosar as expectativas pelo impeio de Bolsonaro o foco do cara vai estar andando Lula está andando Lula está tendo muito desgaste Lula não está conseguindo acertar acaba por nos ajudar né parabéns Lula siga errando e vamos ver aí até que lado vai ah nem lembrar que eu tinha que colocar isso daqui coloquei duas coisinhas ano de eleição vou falar para vocês como alguém com conhecimento de causa na eleição de 2022 para vocês terem ideia do nível das coisas eu dei um RT no Cláudio Dantas um RT numa matéria do antagonista escrito pelo Cláudio Dantas toma o processo trouxe em vídeo um tweet da Folha de São Paulo que a capa vocês já põem um tweet né eu pensei que é o da Globo só que ao invés de ser essa foto aqui dessa linda cabeçada era daquele altidono sul do país toma ele processo fake news tudo mais então assim ó se baseando em matérias da imprensa as maldades já rolaram se baseados em fatos reais as maldades já podem acontecer imagine as mentiras nesse ano de eleição pelo amor de Deus botem a mão na consciência de vocês internalizem aquela máxima que quando a esmola é demais o santo desconfia e nenhuma notícia que vocês virem nenhuma que não tiver o logo do jornal botem pra frente pelo menos o logo vão atrás do logo e não é no nome do jornalista não acima veja tenho certeza e se achar que é esmola demais cheque no site evite esse problema pra você porque se viralizar vai dar ruim pra você e em segundo plano ainda que não viralize pra você compartilhar uma coisa que não seja verdade vai se virar contra toda a direita e vai fortalecer o discurso de quem quer censurar o Brasil quem quer censurar as redes sociais e já estávamos falando sobre isso há muito tempo mas um motivo é ir para os tribunais entrarem em campo eles não querem censurar mas não podem deixar fake news rolar solta e eu estou falando isso por quê? vejam só não estou preocupado com quem compartilhou a mentira mas entender a situação teve um perfil que compartilhou a seguinte nota porque não é é mentira é fake news e a Tsuki bateu o mesmo print Maduro disse que seu cachorro comeu as atas eleitorais isso é mentira isso aqui não foi publicado a pessoa colocou mas estava com o nome de um jornalista agora está com o nome de outro jornalista isso aqui é um gerador de imagem isso aqui é fake foi inventado a Tsuki fala o que é isso? é um print fake acabei de gerar o mesmo fake a única mudança é a rotatividade do autor imaginário vocês precisam parar de compartilhar prints sem fonte e a galera que interage precisa ficar mais esperta essa falta de responsabilidade descredibiliza a verdade sobre as perseguições essa responsabilidade acaba por enfraquecer as denúncias sérias que se fazem é de eleição não se deixem levar aí o a Nea fala assim já vi vários deputados postando isso um print fake difícil e olha que a pessoa que compartilhou ela está oh é fake apaga isso e apaga não apaga né a Tsuki falou parlamentar é zoado muitos entram na onda das redes sociais e esquecem de dar a responsabilidade que precisam ter e outra coisa que aconteceu esses dias foi o seguinte gente eu nem vou dar play no vídeo e vocês vão conseguir entender o Lula deu uma entrevista recentemente e aí é o Lula está criticando o Bolsonaro o Lula está acusando o Bolsonaro de ter comprado a eleição né derramado dinheiro para comprar a eleição aí um perfil ele foi muito alertado sobre isso ele posta esse vídeo que Lula está falando que Bolsonaro enfiou dinheiro para ganhar a eleição o cara inverte a coisa e fala que o Lula está assumindo a culpa gravíssimo mete logo a sirene Lula confessa que gastou 60 bilhões de dólares na compra de votos de onde vem esse dinheiro o Lula não falou isso Lula acusou Bolsonaro disso o que está acontecendo com parte da direita bolsonarista ele está acusando e mentindo sobre o governo Bolsonaro não dizendo que ele fez isso isso é um desserviço aí um perfil chamado Pedro fala assim e essa postagem já tem 12 mil curtidas para essa turma é tudo que importa e você fala a prova maior são as pessoas que engajam concordando ou elas não sabem interpretar ou elas não assistiram o vídeo e se deixaram levar pela legenda porque com esse recorte você escuta e fala cara o Lula está falando de Bolsonaro é só interpretar texto assim é ano de eleição essas postagenzinhas bobinhas pode parecer coisa isso vai se virar contra a direita a direita como um todo então se você é uma pessoa que acha que o Brasil não é mais uma democracia que a liberdade de expressão no Brasil é algo que não existe mais basicamente perdemos a liberdade de expressão é cada um por ser aguarda Deus contra todos sempre maldades sendo feitos com ele você acha que a coisa está ruim pense muito bem na hora de compartilhar qualquer coisa não dê bola a quantidade de perfil eu vi esse post está até agora no ar quantidade de gente batendo pau mas isso aqui marcando pessoas marcando deputados façam alguma coisa gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus e a eleição só está começando na hora que começar a aparecer aquelas coisas né sobre o Boulos Eduardo Paes os candidatos do PT o Eduardo do Brasil às vezes é a própria esquerda que inventa joga na rede social só para ser acompanhada pela direita e depois acusar a direita de fake news tenham muita responsabilidade eu vi esse filme em 2022 e vá por mim você não quer ter esse tipo de problema na sua vida você não quer ainda que você não se preocupe com a direita contra o grupo você não quer ter esse problema na sua vida evite que a coisa está cada vez pior e você já deve ter visto que nem um cidadão comum pequeno está ficando de fora tendo para cima de todo mundo é isso eu não vou comentar o caso sobre a questão do CFM quero comentar ali por completo por um todo sem quebra a gente comenta a metade de ser boa deixa a notícia boa para amanhã e para eu ficar por aqui só com esses alertas a gente falou outros alertas sobre eleição processo Bolsonaro também vamos indo a gente vai falar muito de eleição até de eleição e de outros assuntos infelizmente e é o que eu estava falando atrás teve várias notícias de cortes orçamentários várias mas que não vão ter tanto hype mas eu não deixei passar eu estou observando pelas hipóteses vai parar no Atlas se a gente comentar em vídeo mas vai parar no Atlas não vou deixar passar na história do Brasil não percamos o foco lembra do assunto do hype falando das Olimpíadas imposto mas não esquecer que o Brasil tem outras coisas acontecendo que a gente não pode perder o foco fico por aqui se você gosta do meu trabalhinho quiser ajudar um pouco mais pode assinar o meu canal tem um pão de valeu tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro kimpay.com.br dia 15 agora semana que vem quinta-feira temos a edição de junho 18º 18 livros publicados 18 livros nunca na minha vida precisar escrever um livro tem 18 já e é isso gente que ele ganhe beijo e abraço tamo juntos valeu meus amigos ui mi E aí e aí